A Proreitoria de Extensão e Cultura, a Proec, lançou dois editais para fortalecer as ações de extensão no ano de 2019. A ideia é dialogar com a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável das Nações Unidas no Brasil. Essa proposta dos editais de fomento é uma iniciativa da Reitoria, junto com a Proec, mesmo em tempos de crise, de pensar na possibilidade de garantir recursos extras aos projetos de extensão. Os projetos de extensão necessitam de recursos para garantia da presença dos alunos em atividades extensionistas, de grupos parceiros, de produtos de extensão. É nesse sentido que esses editais vêm fortalecer as ações extensionistas já desenvolvidas pelos nossos docentes e técnicos administrativos. Para isso, a Proec pensou em duas propostas de editais com diferentes finalidades. O primeiro edital é voltado para ações estratégicas. O edital de ações estratégicas tem uma origem, uma experiência fantástica que nós tivemos junto a um edital do MINK, que foi o Mais Cultura. Nesse edital foi selecionado um território único, o litoral, e junto às comunidades tradicionais do litoral. O que nós verificamos? Que todos os professores, docentes e técnicos administrativos que trabalhavam com o litoral conseguiram uma ação conjunta, tendo um intercâmbio de experiências. Para exemplificar, uma proposta de turismo comunitário desenvolvida para Guaratuba foi ampliada para todo o litoral, atingindo até Guaraqueçaba. Assim, o edital de ações estratégicas pretende fortalecer essa ação conjunta entre os projetos extensionistas. O segundo edital é o edital de fluxo contínuo, que vai ter duas entradas, agora em abril e uma outra em junho. E esse é mais voltado às ações que já estão planejadas por programas e projetos de extensão, que são, na verdade, principalmente focando a possibilidade de parceria, de possibilitar a participação dos grupos parceiros, a participação dos nossos estudantes e a elaboração de produtos acadêmicos. Porque, às vezes, produtos acadêmicos são muito caros, como produção de cartilhas, produção de livros, produção de vídeos. E, pensando nisso, a gente quer empoderar os nossos programas e projetos na difusão das ações extensionistas por meio desses produtos acadêmicos. As inscrições para o edital de articulações de ações estratégicas vão até 26 de abril e irão contemplar até quatro projetos com o valor de R$ 45 mil para cada um. Já o edital de fortalecimento das ações contínuas de extensão de programas e projetos irá investir um total de R$ 264 mil, distribuídos em até R$ 10 mil por proposta. As inscrições foram realizadas até o dia 7 de abril e o resultado será divulgado amanhã no site proec.ufpr.br E aí E aí E aí E aí